Como é que é o Altvinhas? Aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Unboxing Stuff em Português. O que é que o Rickes é um que vos traz hoje a tão conhecida, a tão aclamada, a tão famosa e a tão desejada mensalmente por todos vocês, a Player's Prize Box. É uma caixa de surpresa que me é enviada pelo meu aprecio Like a Player. Eu faço este discurso todos os meses. Muitos de vocês já sabem o que é, mas alguns que estão aí que são novos do canal, aproveito para vos dizer, para se inscreverem. Têm mais de 6 mil vídeos neste canal para se divertirem de uma forma totalmente gratuita. Não pagam absolutamente nada. Esta caixa é uma caixa surpresa que sai mensalmente e tu tens até ao final do mês, sensivelmente até ao dia 25, para fazeres a encomenda da caixa do mês seguinte. Aqui está uma belíssima prenda para tu ofereceres no Natal, porque estás a oferecer algo que não sabes o que estás a oferecer e quem está a receber também não sabe. Claro que é uma prenda, não sabe o que está a receber. Acaba por ser uma surpresa para ambos, para quem oferece e para quem recebe. Por isso, já sabes, podes mandar já vir a de Novembro e começar a contar com o Natal. Utilize o código RICOFAZERES para desconto. Primeiro link na descrição. Bora, vamos ver o que é que traz. Quem é que está aí que no vídeo passado viu o RICO a chorar a Like a Player tipo assim? Dei-lhe assim. Já não sei como é que eu lhe disse, mas eu disse algo do género. Quem sabe se a Like a Player não vai enviar os três Pennywise, está aí a chegar o Halloween, vai enviar os três Pennywisezinhos. Eu sou tão fã de Pop Figures. Aqui estão elas, miguinhos. Três delas. Se não me engano são cinco ou são mais. Eu recebi três e são bem, mas bem bonitas. Aliás, até temos duas edições especiais. Tem cá atrás da caixinha do filme It, o Pennywisez, três versões. A versão normal, que é esta, que é a 177. Temos a versão com um balão, que é a 780 e a 781 com a língua de fora. Mas eu recebi a 777, a 778 e a 779. Esta que está aqui é a versão normal de Pennywise. Esta é a versão um bocadinho mais sangrenta, com uma tábua de skateboard na mão. E ele está com a boca cheinha de sangue. E esta é a versão, são as tais, estas duas últimas são as versões especiais. Esta é com o Beaver Hat, com o chapéu, com o Bonet Beaver. Vocês vão poder ver. Aliás, eu vou-vos mostrar ao pormenor. É engraçado que nem a 778, nem a 779 estão cá atrás. Por isso é que são duas edições especiais. E normalmente estas edições acabam, entre aspas, com o tempo, por ficar com o estatuto de edições raras. Um grande obrigado à Like & Player. Vamos ver ao pormenor. Vamos começar com a versão normal. Neste caso, a pop figure nº 777 de Pennywisez. O palhaço. Adorei ambos os filmes. Sou fã e está brutal. Não está, amiguinhos? A 778 é a versão do Pennywisez, com a boca cheia de sangue e com uma tábua de skateboard. Ou um skate, como me quiserem chamar. Olhem ali. Brutal, não é, amiguinhos? Estou muito bem pormenorizadas. E para quem é fã, eu sou fã de terror. Neste caso, sou fã do Pennywisez. Sou fã de tudo que é terror, zombies, sei lá. Para finalizarmos, temos o Pennywisez com a versão Beaver Hatz, com o Bonet Beaver. Olhem aqui. As três edições vêm, são aquelas pops, como tem uma cabeça grande e um corpo mais pequenino, vêm com a base em plástico. Como vocês veem aqui, no fundo da base, ele encaixa numa base plástica, acrílica, que eu normalmente nunca tiro da caixa, porque eles conseguem-se aguentar assim em pé. Ok? Mas se quiserem que ele fique com uma sustentação maior, utilizem as bases. Aqui estão as três versões. My God, my God. Quem sabe, se para o mês que vem, eu não recebo as outras duas que faltam. A 780 e a 781. Vocês, é um vício. Já tenho pops que nunca mais acabam. Bora, vamos ver o que é que a caixinha traz e que surpresas é que tem desta vez. Bom, lá venho eu com a lenga-lenga de sempre, não é? É sempre surpresa, não sei o que é que traz. Está selada com o selo e com a fita cola da Like a Play. E vou abri-la aqui em direto para vocês, não é, amiguinhos? Mas claro, nada me impedia de abrir esta fita cola. Aquela conversa de sempre que tu tens. Todos os meses de abrir, sem vocês saberem. Mas do que é que interessava? Eu saber e estragar a surpresa. Se isto é uma caixa surpresa, estragar esta surpresa no vídeo. Não tinha piada nenhuma, não é, amiguinhos? Cezacas, bora, vamos começar por colocar a mãozinha lá dentro e ver o que é que traz. Ok, puxera-me a pop. Uma caixa grande, duas caixas grandes, três caixas grandes, quatro. Quantas pops é que a Play's Prize Box deste mês traz? Bom, vamos começar por isto. Isto é o quê, ricosão? Marvel Super Heroes. Nice! A Disney Infinity Play Without Limits. Isto pertence a um jogo da Marvel que, se não me engano, é para várias plataformas. Acho eu, se não estou em erro, mas vocês vão saber dizer isso ao certo. Gostei, gosto muito destas personagens pequeninas e tenho uma parteleira onde elas ficam belíssimas. Aliás, eu vou já abrir para vos mostrar ao pormenor. E vocês veem a lista gigante de personagens que têm aqui atrás. A pergunta é, qual é que é a personagem? Mas vocês certamente me vão saber dizer qual é que é a personagem. Que é esta aqui, é esta personagem aqui. E vocês vão poder utilizar este código. Eu vou partilhar o código para vocês. Se calhar alguns de vocês até têm o jogo. Eu vou partilhar com vocês. Normalmente, nestes jogos, vocês vão comprando as personagens para desbloquear personagens jogáveis no jogo. Para desbloquear poderes e para desbloquear algumas das fases até. Bom, vocês óculos, vamos ver o que é que traz mais? Vou tirar isto que eu acredito que seja uma pop. Não, vamos tirar isto que é o que eu resumo. Que eu não vou ler. Vou-vos mostrar de surra sem vocês verem. Este resumo tirei. Para não termos spoiler lá em casa também. Bora, vamos ver o que é que traz mais. Parece-me pop. É pop, só pode. Eu já sei que é pop. Oh my god. Guardiões da Galáxia. É o Star Lord. Destas versões de Guardiões da Galáxia temos o Star Lord, a Gamorra, o Drax, o Rocket Groot, Nebula, Mantis, Ego e o Taserface. Guardiões da Galáxia, volume 2, meus amigos. Olha aqui, Star Lord e para além de Pop Figure é Pop Figure Bubblehead. Eu vou-vos confessar, não sou fã, prefiro as Pop Figure Normais. Ok, é bonita, tem tudo a ver com a personagem que é o Star Lord, mas eu acho que devíamos separar as coisas. Bubblehead é outra coisa, Pop Figures é outra. E neste caso, a Pop Figure que é da Ricardo, é do quê? É da Pop mesmo, é da vinil, isto é do quê? Como é que se chama mesmo? Ah, é da Funko, a própria Funko. Com estas Pop Figures devia-se limitar só pelas Pop Figures e não querer assambarcar o mercado todo e querer ir buscar Bubbleheads também. Ok, é giro, não digo não. Mas não vais mostrar as coisas. É Funko, é Pop Figure, ponto final. Não se estica, mas eu sei que eles têm muitas. Bora ver o que é que traz mais. O que é que será que esta misteriosa caixa traz mais? Temos aqui um caixão grande, é só caixas. Isto é o quê? É Pop? Não, não é Pop, mas é uma personagem qualquer. De Star Wars, pelos vistos, é só Star Wars. Terá a ver com o facto de estar a estrear um novo jogo da série Star Wars? Não sei. Han Solo, The Wobblers. Aqui está. Mais uma figurinha, e é esta personagem Han Solo, que vocês veem cá atrás, e que eu vos vou, já de seguida, mostrar ao pormenor. Mais uma, não se limitam só a fazer personagens. Vão também buscar o tema à Bubblehead. Aqui está Han Solo. Para os fãs de Star Wars, mais uma figurinha bem engraçada, bem peculiar, bem particular. Bora, vamos ver o que é que traz mais a caixa, amiguinho. Bom, é só caixas, e caixas, e caixas. Ai, como que é a raça? Olha que vão tiro primeiro, elas nem saem. Olha, temos lá outra caixa grande dentro. Eu sou Groove. Guardiões da Galáxia Vol. 2. Ai, vocês, é mentira. Com a mixtape do Vol. 2, o Groove. Mega Burst Bank. Ah, será um milheiro? Ai, que louco, vocês, olha aqui. Que louco, com a K7. Oh my God. Bora, vamos ver ao pormenor. Mentira, vocês. Que louco. E é um milheiro. E entro por onde? Ah, entrei pela parte de trás. Pois que dizia ali bem, que é um milheiro, só podia, não é? Não leva muita moeda, mas é um milheiro, vocês. Que louco, vocês. Olhem aqui. Oh my God, vocês. Olhem o pormenor da K7. Olhem ali onde é que vocês inserem as moedas aqui atrás. Que louco, meu. Curti muito, mas muito, mas muito. I am Groove. O homem não diz absolutamente mais nada. É uma das personagens mais caricatas de Guardiões da Galáxia. Aqui na parte de baixo, onde vocês colocam, conseguem tirar as moedinhas. E as moedas são colocadas aqui na parte de trás. Bora, bora ver o que é que mais vem. Porque é só caixas. Zezocas, que milheiro fantástico. E de uma personagem, Guardiões da Galáxia, que todos nós amamos. O que é que será que vem mais? E é caixas que eu nunca mais amei. Mais um caixão. Bom, vamos tirar isto que eu, antes de tirar, já ia dizer que era um pisa-copes. Ou um... É pisa-copes o esquema. Eu vou-lhe chamar de pisa-copes. Vocês têm o nome. E este é do Joker. The Joker. Olhem ali. É uma base para copes. Assim é que é. É uma base para copes. Normalmente usava-se quem tinha mesas de vidro. Ou mesas de madeira para não bater com o vidro no vidro. Ou, neste caso, para não manchar a madeira com líquido. Bom, e vamos fazer o quê? Vamos abrir a caixa e tirar o que lá está dentro. Uh, ainda temos duas caixas. Uma mini-pop e uma caixa gigante, que eu não sei o que é que é. Será uma caneca? É uma caneca. Vocês podem ser loucas. Já vamos ver. Já vamos ver. Já vamos ver. Bom, mais uma para juntar à minha coleção de figuras pequenininhas. Neste caso, são as Pocket Pop. Que são pequenas, Pop Figures e Porta Chaves ao mesmo tempo. Já não jogo Overwatch há tanto, mas tanto tempo. Esta é a Doomfist. Não conheço a personagem. Vocês vão saber dizer certamente quem é. Ah, não precisam dizer. Está aqui escrito. É Doomfist, não é? É um pequeno, um pequenino Porta Chaves. Estas Pops. Lá está. Isto é o mundo da Funko a inventar, meu. Não lhes basta o mundo das Pops, que já são milhares de milhares. Ainda vão inventar em Porta Chaves e em Cabeças Saltitantes. E entretanto, recebi também com o tema... Olha, Carados, God of War. Um pino fantástico, não é? Olha aí aqui. Para finalizar, também de Funko. Canecas de Funko. Come on, Funko. Agora fazes tudo? Collect the entire line. Coleciona a linha inteira de Funko Pops da DC Comics. Oh my God. DC, Batman e quem? Nada mais, nada menos do que Joker. Agora, será uma caneca completamente fora da caixa, pelo tamanho da própria caixa? Para ti não vai partir de certeza, não é? Oh my God. A sério que o Joker quer olhar para ti a rir-se, Rick? A sério? Curti. Curti o conceito. Sabe, fica quieta, Funko. Fica quieta, Funko. Para quem está a inventar tanto produto, meu? Centra-te nas tuas Pop Figures que já são tão bonitas e que eu sou tão viciadão, meu. Mas gostei. Gostei destas canecas. Agora imaginem-se vocês a terem a coleção inteira destas canecas da DC para vocês tomarem o pequeno almoço em casa, em família. Bom, Zezocas, espero que tenham gostado. Vamos fazer o pequeno resumo normal que nós fazemos sempre. E aqui está. Mega Player Surprise Box. Agora sim, com mais calma, vão poder ver a lista e eu vou vos dizer produto, a pros produto. Vamos fazer um pequeno resumo do que é que a caixa traz. Mega Player Surprise Box. Sim, Mega Player Surprise Box porque existem as Mega Player Surprise Box e as só as Player Surprise Box. As Player Surprise Box no valor de R$29,90 trazem produtos à venda até 60€ e a de R$59,90 que é a Mega Player Surprise Box trazem produtos até 120€. É sempre uma surpresa para ti, para mim e para todos. Por exemplo, esta não trouxe uma única peça de roupa, mas tens sempre lá uma caixinha para assinalares o teu tamanho no caso de vir uma peça de roupa, o que tu queiras. Bom, o que vem com a box? Traz uma Pop Figure Funko, que é esta, Guardiões da Galáxia. Traz, Ricardo, um porta-chaves oficial Pocket, que é este aqui de Overwatch. Traz um milheiro Groot, Guardiões da Galáxia, que é, Ricardo, este aqui. Espetacular. Trouxe dois produtos dos Guardiões da Galáxia. Neste caso, volume 2, o filme mais recente. Uma Wacky Wobbler, de Star Wars. Neste caso, é Han Solo. Esta Player Surprise Box está brutal. Só traz figuras, meu. É a primeira vez que me aparece uma modesto. Brutal. Traz uma caneca oficial Joker Legion of Collectors. Aqui está, também, da Fugol. Traz um pin de God of War, que é este aqui. Traz uma figura Iron First de Infinity 2.0, que é esta. E traz um pousa-copos do Joker, que é este. Amiguinhos, espero que tenham gostado de mais um unboxing de uma Player Surprise Box. Têm o primeiro link na descrição, se quiseres fazer a encomenda da tua para o mês de Dezembro. Tens até o dia 25 de Novembro para fazer. Não te esqueças de utilizar o código RICOFAZERES para desconto. E a gente vê-se por aí. Um grande obrigado a todos. Até à próxima. E fui! Obrigado! Ha!